Música Na sessão plenária desta quarta-feira, os deputados votaram o projeto do deputado Márcio Canella, que cria no Estado a Semana de Conscientização sobre a Depressão Infanto-Juvenil. A data deve ser celebrada uma vez por ano, na segunda semana do mês de outubro. Durante o período, a campanha Depressão Não é Birra vai conscientizar, sensibilizar e informar a população sobre a incidência da doença em crianças e adolescentes. A proposta prevê veiculação de anúncios nos meios de comunicação, fixação de cartazes e distribuição de cartilhas em unidades de saúde. O texto sugere ainda a realização de palestras sobre o tema nas redes públicas de saúde e de ensino. O projeto foi aprovado e segue para a análise do governador. Votado também o projeto da deputada Dani Monteiro e do deputado professor José Mari e da deputada Élica Takimoto, que cria uma política pública estadual de prevenção à violência física, psicológica, patrimonial e moral ao entregador de aplicativo em serviço. A proposta especifica as formas de violência que estes profissionais podem ser submetidos e prevê que o Estado produza dados estatísticos sobre os casos. Divulgue canais para denúncias e os direitos desses trabalhadores, além de realizar um trabalho conjunto entre as secretarias para combater o problema. O projeto foi aprovado e segue para a análise do governador. A gente, nesse primeiro momento, tenta trazer um projeto que fará um levantamento de dados sobre a situação dos entregadores e violências sofridas, que difundirá, estimulará novas pesquisas e trará informações sobre o que é da categoria de trabalho e o que não é. Pensando que, inclusive, hoje a gente fala de entrega numa modalidade de carro, de motocicleta, que era o comum, e agora temos a bike, que também, por vezes, não está atrilada à proteção que há para motoboys de entrega de moto. E foi aprovado o projeto que cria regras para garantir a proteção da saúde de consumidores que frequentam shows, festivais e outros grandes eventos do Estado. As empresas responsáveis pela organização desses eventos deverão permitir a entrada dos frequentadores com garrafa d'água própria, desde que ela esteja lacrada e seja transparente, além de disponibilizar pontos de hidratação dentro dos eventos. O projeto dos deputados Luiz Paulo, Andrezinho Siciliano, Índia Armelal e assinado por mais outros 12 deputados foi aprovado e agora segue para a análise do governador. Nós vivemos tempos de mudanças climáticas. Evidentemente que os grandes shows são essenciais para a nossa cidade, mas tem que ter toda a segurança, quer seja a segurança tradicional contra agressões físicas, mas também tem a segurança em relação à saúde das pessoas que estão participando no show. Principalmente em relação às temperaturas, que se aumentam muito com o volume de pessoas juntas. Então tem que ter água gratuita para todas, sem impedir que cada um também possa levar a sua água em garrafas plásticas. Tem que ter postos de atendimento, que saem algumas vezes, precisa ter água até para jogar na população. Então isso tudo tem que ser visto, porque daqui para frente tudo será muito pior. A lei que criou o programa Banco de Currículos no Estado pode sofrer alterações para ampliar e aprimorar a administração e utilização do banco. O programa vai passar a cadastrar currículos de todos os cidadãos interessados em divulgar seu histórico profissional, suas experiências e suas aptidões específicas, com o objetivo de preencher vagas em órgãos da administração pública estadual, da iniciativa privada e do terceiro setor. Um aplicativo deve ser criado para permitir maior acessibilidade e facilitar a identificação e seleção de profissionais qualificados para ocupação de cargos. Ainda de acordo com a proposta, o governo estadual deve realizar campanhas de divulgação para a utilização do banco de currículos. O projeto foi aprovado e retorna para mais uma votação em plenário. O projeto criou um banco de currículos por meio de um aplicativo para servidores públicos, para empresas privadas e também para o terceiro setor. E, além disso, ele prevê objetivos e diretrizes para que as qualidades dessas pessoas, desses jovens que procuram empregos, sejam ressaltadas. Não apenas para que meramente encontrem empregos, porque também é muito importante encontrar emprego, mas que sejam selecionados de acordo com as suas vocações. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma